Fala comigo, meu povo! Ô, ô, gritando na orelha do meu filho aí, cara. Estamos aqui hoje para mais uma festa do pijama. Deixa eu ver, vai ser diferente. Chega lá. Muito diferente. Vocês só vêm aqui pra isso, né? Arrumar a casa ninguém quer. Chega mais. Chega mais. O que vai ser diferente, gente? Posso falar? Posso falar? Pode. Vai! 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 O Davi não entendeu nada e o Davi não entendeu nada. Gente, deixa eu explicar pra vocês. Eu sei que vocês amam a festa do pijama, né? Todo mundo se sente parte da nossa família quando a gente faz a festa do pijama. Eu não amo, não. E estamos aqui com as embaixadoras da festa do pijama. Foram as primeiras. Então, aí, até hoje. E eu queria muito ter vocês aqui com a gente nesse momento, porque eu sei que vocês amam. E hoje isso vai acontecer, cara. Que maneiro! Até então, ia ser só uma seguidora. Mas agora vão vir três! Eu tô maluca! Mil crianças na minha casa! Uma, duas, duas, gente. Eu vou ser seis crianças e nenhum cachorro. É já pra gente ir treinando, entendeu, Felipe? Mas é isso aí, gente. Vai vir essas três seguidores aqui pra casa. A senhora ainda tá contando, né? Tá contando. Ela tava ali, ó. Ela tava ali assim, Amanda. Quem sabe a próxima não pode ser você. Você mesmo assistiu. Você, você aí na câmera. Você que tá assistindo aí, ó. Então, já deixa o seu like aí. Só vem quem dá like no vídeo, gente. Nem adianta. E comenta aí. Eu quero, eu quero ir, eu quero ir. Eu quero ir. Você vai ensinar esse passo pras seguidoras que vão chegar. Será que elas vão gostar da gente, assim? De ficar aqui com a gente? É, eu vou gostar da criança, eu gosto bastante. Podemos perceber que a festa do pijama chegou mais cedo aqui hoje. Caramba, Ana. Ele dormiu. Que lindo. Cara, eu tô uma atriz. Gente, a primeira seguidora chegou. Vamos fazer um negócio assim. Pra receber ela com muita animação. A gente fica ali no... No coisa da porta. Quando ela sair do elevador, a gente grita. Camila, Camila, Camila. Tá bom? Muita animação. Sofía segura um. Ana Clara segura o outro. Cadê? Ela não subiu ainda. Vamos lá. Calma, pera. Cadê? O elevador tá parado. Vamos descer. Gente. Ai, subiu lá pro terceiro, pro quarto. Não é ela. Jesus, errou. Camila, Camila. Tu se perdeu, mulher. A gente tava aqui. Será que ela errou o cabinho do elevador? Meu Deus, que saudade. Eu subi desse trem de vez. Mentira. Tu pegou o outro elevador. Peguei. Sabia, todo mundo erra. Eu subi, eu tive informação. Ah, elas estavam doidas pra você chegar. Que delícia, cara. Tudo bem? Ele já é todo, todo. Daqui a pouco vai tá dando gargalhada com a mocinha. Ai, que coisa boa. Aí, filho. Vem te ver, cara. Você vai chorar comigo, não, né? Gente, pra quem não sabe, a Camila é minha seguidora. Diana, gente. Eu vi ela quando batia aqui em mim. Vou mostrar a prova. Pera aí. Olha isso aqui, cara, que ela me deu quando a gente se encontrou, né? Pela segunda vez. Eu vi. Eu tô minha fã. Olha aí. Nem parecia ela. Nem parecia. Já mudou muito. Olha isso. Ela vem pra minha casa ainda a vida da Mimos, cara. Felipe, olha. Olha. Olha que eu comprei pra vocês também. Aí. Isso é o quê? Que chique, gente. E tu que fez? Não. Sério? Meu Deus. Que top. Não, ó, gente. Olha aqui a loja. Eita. Foca. Lariel Cakes. Gente, fala sério. Ó, é só meu, tá? Gente, eu que ganhei. Eu que ganhei. Ó, o Davi de olho também. Alô? Mãe? Pode. Fá com a responsável. Boa tarde. Pode liberar, por favor. Obrigado. Ai, meu Deus do céu, gente. Chegou agora as outras duas seguidoras que estavam faltando. Ei, 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 ei. Tá subindo, tá subindo. Ei, Lani Mia. O que que tá acontecendo? Têm que virar até com colchonete. Meu Deus do céu. Elas vieram preparadas. É isso. Meu Deus, gente. Trouxeram mais coisa pro lanche. Que isso, também. Gente, não precisava trazer nada, não. Vai, vamos entrando, vamos entrando. A Sofia já tá olhando pro lanche. E aí, Amanda? Tu já dividiu as tarefas? Quem vai lavar esse banheiro daqui? Quem vai lavar o outro? Vai com isso. Quem vai lavar a louça? Quem vai varrer a casa? Eu varro a casa. Quem vai cuidar do Davi? Eu, eu. Não, Sofia, você já tá escalada pra fazer a massagem do meu pé. Primeira coisa, pra começar realmente a festa do pijama, a gente tem que tirar essa roupa aqui, né? É. Não dá. Então, vamos. Todo mundo se trocando. Todo mundo pronto aí? Prontas! Então, pode vir. E começou a Feita do Pijama! Meu Deus, filho. Que doideira é essa? O cara dele. E quem foi pra cozinha hoje? O boy! Só hoje? Sempre. Abafa o caso, Felipe. O que é que já tem pronto aí pra nossa festa? Pandangos que já veio prontas. Pandangos! Que foca que eu fiz. Opa, já vai até pegar. Ô, ô, ô. Aí aqui, ó, tem batata frita. Fazendo. Hum, muito bom. Batata frita. E aqui no forno tem pão de queijo, pizza e salgado de forno. Misericórdia, gente. Olha quanta coisa. Não vai faltar comida, né? Mas tem que comer isso tudo, hein? Gente, vou contratar a Camille, cara. Olha isso. Eu mereço isso, né, gente? Eu aqui e eu aqui também. E elas não cansam de mim, não, gente. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, não, não. Ai, muito puxa-saco, cara. Quero saber quem vai me ajudar lá a fazer o brigadeiro. Na cozinha não cabe ninguém. Mas a gente tá tentando aqui. Vamos fazer o quê? Pesca, calma aí, calma aí, calma aí. Meu Deus. Ai, ai, ai. Arrobrou, arrarrou, arrarrou. Eu sou tia, sabia. Eu falei pra você se comportar na frente das seguidoras, cara. Ninguém precisa saber que tá maluca. Gente, não pode faltar o brigadeiro, né? Se não, minha filha, essa daqui é a raça com a minha vida. Ó, já tá comendo ali, ó. Já tá comendo. Se esconde, não. Olha. A outra, a outra. Eu não deixei, eu não deixei. Ó, 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 ó. Olha, gente. Deixa que acaba... Quem vai jogar? Eu. Eu. Vai, deixa ela jogar. Cada um joga um pouco. Eu vou ficar com o Nescau, tá? Pronto, Ana. Deixa ela jogar o resto agora. Vai, não. Deixa a... Não joga mais, não joga mais o negócio. Calma. Vai, deixa a Helena jogar o resto. Vai, Helena. Todo mundo vai participar. Eu vou ficar com o Nescau. Olha, o que temos aqui é que essa festa do pijama tá ostentação, gente. Batata frita, pão de queijo, pizza, salgado, pandamos, pipoca. Agora vocês podem comer. Meu Deus, calma, calma, gente. Ela é feita de pano, mas pensa como ser humano, esperta e atrevida. Tu é? É, mamãe, é milha, é milha. É. Nada, você no momento. Gente, não acabou, não. Não acaba. Tomou uma pílula. E tá, galera, não. Tá, galera, não vai falar. Ainda tá faltando uma coisa, gente. Olha aqui. Quem que é brigadeiro? Ninguém tem. Você, Helena, que feitou. Não, meu Deus. Foi ela. Foi ela. Eu não peço desse tal, eu sei. Meu Deus, gente. O bem ficou bom. Eu gostei. Tem um negócio assim pra limpar o banho lá? Pra quê? Vai deixar cheiroso? É. Sofia. Alguém quer ir pra cheirar? A sócia tá muito complicada. Toda vez ela faz a mesma coisa. Mesma. Não tem vergonha. Vai, chega até lá, então. Vai, vai. Vai, meu Deus. O que que você vai fazer? Não. Sofia. Sofia. Não. Não faz isso. Não. Não faz isso. Naromba. Sou naromba. Não. Gente, Graciane. Zerinho. Um. Zerinho. Zerinho, um. Uma eternidade depois. Vamos apresentar pra vocês agora o grito de guerra das meninas. Vai. Uhul. 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 Ha ha. As princesas vai ganhar. Uhul. Ha ha. As princesas vai ganhar. Força. Garra. E determinação. Pra ganhar o nosso time tem que ter disposição. A Bia já escolheu o que que a Sofia vai começar a imitar. Então vamos lá. Tá. Valendo. Dois, três e já. Cachorro? Um. Acertei. Acertei. É. Calma. Calma. Cobra. Cobra. Ê. Cadê a boca? Tá boa. Cadá a boca. Ê. Pergou. É. Gorila. Gorila. Ê. Yeah. A gente pegou pesado, hein? Vamos ver se tá... Vocês duas que tem que acertar. Vai. Fica ali juntas. Deixa eu apertar aqui, hein? Deixa ela aqui apertar. Três, dois, um. Deixa ela apertar. Ai, meu Deus. Valendo. Cozinheira. Não. Ela apertou. Próximo. Já deu. Pronto. Ah, não pode apontar, hein? Mas tá, vou deixar. Cubi... É. Pirulito. Pirulito. Escova de dente. Acabou o teu corpo. Ah, nossa, gente. Tera picolé. Tera picolé. O nosso time tá lá frente, hein? Já. Valeu. Pera. Pronto. Vai. Dijam carro. Dijam carro. Vai. Jogar em bola. Yoga. Não. Estátua. Ai, meu Deus. Eu sei o que que é. Vai rápido. Caraca. Vai rápido. Vai do quê? Escova da chuva. Poste. Tem outra coisa? Não, não tem mais o que fazer. Ai, gente. Não sei. Tocquira. Boa. Não pode falar. Asso melhor que a gente é o foguete. O foguete. Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá, lá. Pachorro. Pachorro. Correira. A imitação tá boa, gente. Não tem. Não. Curo. Curo. Se eu fosse vocês, eu passava pro próximo. Próximo, próximo. Bebê. Criança. Gente, Lina. Um, Ana. Dois, nove. Muda, Ana. Faz o outro. Muda, muda, muda. Três, cinco, quatro. Pula, pua. Meu Deus, Ana, é muito ruim, gente. Deu mole. O primeiro era a mala. O segundo... Tu quase acertou, falou bolsa. O segundo era berço. E o terceiro era pipoca. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Um, dois, três e já. Volterna. Isso. Caraca. O segundo é... Balerina. Não. Polos. Balão. Estrela. Não. Sol. Isso. Vai, terceiro. Calma. Eu não lembro. Eu não lembro. Ah, tá. Camisa. Botão. Casa do nada é um culto. Ele vem me... Oveia. Coelho, coelho. Meu Deus. Ela sou eu, cara. Coca-Cola. Água. Ela tá fazendo muito bem. Foco. Bebida. Não, gente. Preste atenção. Gente. Foco. Mamadeira. Faz a outra. Faz o outro. Faz o outro. Foco. Banho. Chuveiro. Isso. Faz aquele outro de novo. Foco. Ela é a melhor de vocês, cara. Uma, 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 uma. Ela é a garrafa, gente. Para. Helena, você foi muito bem, cara. Bate. Ganhamos! Ganhamos! Minha querida, tu acha que ninguém tá te vendo aí, não? Esse brigadeiro é pra todo mundo. Olha isso. Camille tá roubando todo o seu brigadeiro. Não é justo, tá? Olha, dá pra ela. Não, não é minha mãe. Pode tomar. Acaba o Jesus. Meu Deus, uma briga. É mentira da barata, ela me bateu. Um bom tempo, irmão, pode ver. Sinta boa, menina, deve ser. Encobrir, não sentir, nunca saberão. Amém. Amém. Muito bom. Amém. Que palhaçada é essa aí, meu Deus. Gente, eu não tenho barpite, não. Na boa. Deixa eu sentar. Eu não. Sai quando é meu show de arroz. Meu Deus. Meu Deus. Vai, Felipe. Eu faço aula de cor. Você é o primeiro. Eu sou o Cordeirinho. Jesus é meu pastor. Eu sou o Senhor bendito. Meu Deus. Muito ruim. Muito ruim. Agora eu quero ver quem sabe fazer o remédio. Eu sou o Cordeirinho. Tem que me esconder. Eita. Tem que me esconder. Gente, ninguém leva a Sofia sério. É porque tu é comediante. Eu te entendo. Tem que me esconder. É, tem que me esconder. Tem que me esconder. Bota aqui, olha. Dança aqui. Vai. Helena, agora você. Que linda. A Helena está cantando bonitinho. Tem que me esconder. Aí vem a Sofia. Tem que me esconder. Eu vou roubar o coração. Meu Deus. Ela é tão. Ô, peladão. Ô, peladão. Ô, peladão. Ô, amiga. Gente, conheceu hoje. Já é amiga? Já é amiga, já é irmão. Amiga, peça. Deixa ela ir no banheiro. Eu deixo aberto. Ou você já teve a sua chance. Agora é a vez dela. Eu gosto muito de palha. Então me traz. Eu me amarro nesse time. Felipe, sabe o que eu acho engraçado? Bia e Helena chegaram aqui todas tímidas. Mas já se, ó, contaminaram com a Bênx. Eu sou Bia, Bia. Tá vendo? Tchuuu, friends. No meio da foto, olha isso. Ele apagou. Ele não quer tirar mais foto, mano. A gente tá tirando mil fotos aqui. A Sofia tá sofrendo porque a Camille vai ter que ir embora. Ela vai ter compromisso amanhã Não pode dormir Sofia, tu tá de sutiã Sofia, tu tá de sutiã por quê? Posso apostar? Não Vamos deixar aqui Gente, tu tá com os peitos caídos já? Não tem nem peito Vou colocar a mão noiva Vou tirar da boca Meu Deus Passada Faz de novo Faz de novo Eu sei fazer isso O que você achou, filho? A Sofia vai fazer Todo mundo triste Porque a Camila vai embora Olha a cara do Davi Olha o leitinho Peita aí, Sofia Peita, Sofia Gente, amanhã ela tem compromisso cedo Ela não vai poder dormir Oxe Tchau, Titi e a Camila Nossa Nós somos best friends forever, cara Tem até um grupo já Aí, tá igual a eliminação do Big Brother Beijando com a mochilinha Vamos ter a amiga pra sempre Até a mochilinha Igualzinha Até a mochilinha Ela foi eliminada, gente Aí quando ela sair A Sofia vai falar Obrigado, Brasil Olha só Eu saio no pé fogo, tá? Estava todo mundo triste Olha a amiga falsa Amiga falsa Aqui, ó É a falsa Ela foi eliminada Ela foi eliminada, não Ela foi eliminada a Sofia Tá vindo pro El Tchau, Camili Tchau, Camili Vai tirar esse bafão Pra dormir direita Acabou o milho Acabou a pipoca Chegou a hora de dormir Vem, vamos ajeitando as coisas Quem vai dormir no colchonete Quem vai dormir no sofá? Tá, então vamos botar pra cá A chuva forte Não, na moral O pessoal vai perguntar se deu bebida pra ela Gente Foi o tanto de brigadeiro que ela comeu Destrava, destrava, destrava Não cabe Cabe? Gente, meu amor Pode juntar os dois assim Não, não bota os dois em cima não Não, de um rabo Um do lado do outro Boa É hora de dormir É hora de dormir mesmo, gente Aqui, ó Já deu, já Uma ótima noite pra vocês Deixa o seu like aí Eu amei essa festa do pijama Vocês acharam? Sim Sim Muito Vamos fazer mais vezes, gente Eu quero dormir, cara Um beijo Ela ama, cara Beijo, crianças Vamos lá Vamos botar todo mundo aqui na ordem Quem vai dormir lá, dorme lá Vambora Quem vai dormir aqui, dorme aqui Boa noite Agora é pra dormir mesmo, hein Tchau Fiquem com Deus Tietinhas Olha que anjos Olha, olhamos hoje, gente E é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu amei essa festa do pijama Conseguidora, gente Eu achei que ficou super animado O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo E se vocês querem vir também participar da nossa festa do pijama Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau